Bem-vindos e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayane e hoje é dia 21 de maio de 2024 e este é nosso episódio número 1100. A empresa de hoje, aleatoriamente escolhida da Bolsa de Valores, é a ISA CETEP, uma empresa de transmissão de energia, até onde eu sei, focada no estado de São Paulo. Não vou entrar aqui em detalhes qualitativos, vou olhar os números e pegar, atualizar os números de 2023, que é geralmente o que eu faço para começar. Antes de pegar os números, eu, como exercício aqui, opa, não, não, aí, eu gostaria de ver, eu nunca fui investidor nela e tentar entender o porquê. Uma coisa que salta aos olhos de imediato é o baixo nível de endividamento aparente da CETEP perante seu patrimônio, então a dívida seu patrimônio, 0,49, ainda mais considerando o setor que ela opera, o setor de energia. Se for ver que tem muitas empresas de energia, talvez seja o setor com mais empresas, energia elétrica mesmo, elas carregam um endividamento bem alto, bem mais alto se quiser, 0,5, tá? Então, isso é salto aos olhos. Deixa eu ver, então ela carregava uma dívida aqui ao final de 2022 de 8 bilhões e o poder pregresso de ganho demonstrado aqui, olha, vamos arredondar bastante para 3 bilhões por ano de lucro, porém, o fluxo de caixa livre dela é uma outra história, 1 bilhão. Então, assim, com essa dívida de 8 bilhões, ela demoraria 8 anos do fluxo de caixa dela demonstrado no passado para pagar. É um número alto, né? Um fator que mitigaria essa dúvida é se a receita, pelo menos, no mínimo, estivesse crescendo a olhos vistos. E não é o caso, tá? Ela estava no múltiplo aqui, muito baixo preço sobre lucro, menos de 6 vezes o lucro, né? Médio dos últimos 10 anos. Agora, quando se olhava o preço vis-à-vis o fluxo de caixa livre, 16 vezes, não é que seja ruim, né? Mas, aí também não é algo tão brilhante. Enfim, vai ser interessante ver para onde foi a cotação da CETEP, né? Ainda mais considerando esse ano passado, esses últimos 12 meses, né? Que foi um ano em que a Bolsa não... acho que não andou muita coisa, né? Vamos ver. Antes disso, pegar aqui... E atualizar os números mesmo, os fundamentos, os números fundamentais da empresa. Então, vou pegar a coluna consolidado. Patrimônio líquido dela está... Eu vi que eu usei este número aqui, sem a participação de não controladores, etc, etc, etc. Eu vou pegar este aqui, tá? Com a participação, porque não vai fazer muita diferença. 17 bilhões e 792. Peraí. Não. Aí o passivo... Então, aqui, ó. Circulante, 2 bilhões e 445. Mais o non-circulante, 15 bilhões e 675. Total, 18 bilhões e 120. Estava só olhando, comparando com o ano anterior, porque houve um crescimento aqui, né? Mas, aparentemente, é isso aí. Dívida. Então, aqui, olha. 76 milhões como empréstimos de financiamentos, mais 571 milhões como debêntures. Isso pagáveis em curto prazo, pagáveis até 12 meses. Já no pagáveis depois, 634 empréstimos de financiamentos. 7 bilhões e 960 em debêntures. Total, 9 bilhões e 241. Então, acho que as relações aqui dão uma ligeira piorada. Isso. Mas, continuou, assim, tranquilo. A liquidez de corrente, então, né? Então, ativo circulante ou corrente, 2 bilhões e 445. Ah, não. Peraí. Esse é o passivo. O ativo é 5 bilhões e 978. E divide isso em 2 bilhões e 445. Então, ela tem 2,44 reais. Ela entrou no ano, né? 2,44 reais. Digamos assim, disponibilidade, né? Para cada real que ela estima que vai gastar durante esse ano. Uma margem boa acima de 2, né? Receita. 6 bilhões e 216. Então, é digno de nota, sim, que sobe a receita aqui, bem mais do que 10% em um ano em que a inflação não foi de 10%, pelo menos, na nominal. Lucro. 2,892 bilhões. E mais um ano aqui, ela publica um lucro, né? Ela tem um patrimônio de 18% e lucra quase que 3%, né? Então, é um retorno de 13%. Nada mal. Vamos ver o fluxo de caixa que sempre tem se mostrado bem diferente. E isso é uma situação que, para mim, é difícil de entender, salvo... Ao longo de 10 anos, é difícil de entender, ponto. Vou até tentar olhar um pouco mais a miúde aqui, né? Porque, olha, mais uma vez aqui, o operacional, até negativo, tá? 3,247,3 bilhões negativos. Ah, não. Desculpa, errei. 590 positivos. Eu peguei só um... Um componente ali. E o de investimento, menos 306. Então, dá 284. Positivo, sim. porém outra história muito destoante do lucro e se você alunos de muitos anos é difícil de entender ativos da concessão aí tem nota o fato é que vai dar uma detonada aqui né agora isso é útil entender né Amém. Não, estou falando no rumo, mas eu não estou entendendo nada, tem que ler com calma. Ah sim, aí tem uma decisão, eu invisto meu tempo entendendo com calma isso ou não, ou vou para outra coisa mais fácil. Ah, não sei, tá? Eu estou fazendo um vídeo aqui, mas não me sinto, não acho que o vídeo não pode ser um limitante. Bom, está na mente, está guardado, vamos fazer aqui só umas atualizações bem fundamentais, por exemplo, atualizar o que é a média dos últimos 10 e a média dos últimos 5 anos, para ela contemplar o ano passado. E agora atualizar o preço também, ISA, CETEP, Market Cap e a Roo Finance. O market cap dela foi para 20 bilhões e 115, subiu sim. 30% aí, né? Deixa eu ver. Quando eu coloquei esse número aqui... 25 de fevereiro do ano passado, né? A bolsa vai ter subido uns 30%, ou seja, 20, 30%, então essa subida de cotação dela aqui foi em linha com a própria bolsa, e nós subimos muito mais que isso, uns 50%. Então, a gente não precisa se criticar aqui, porque na verdade está tudo certo. Estou dizendo a minha parceria, tá? Ela perfumou significativamente melhor do que a CETEP. Bom... É, eu não sei, tá? Se eu voltar no próximo vídeo e for a CETEP, é porque eu decidi me aprofundar nela de imediato. Se não, provavelmente eu nem olhei, ou eu olhei... Pessoalmente, eu achei que não é o caso de se aprofundar nela por hora, tá? Então é isso. Nos vemos. Muito obrigado e até os próximos. Tchau, tchau. Tchau.